Boa noite, professor. Eu comunico a todos que essa aula será gravada, está disponibilizada no canal das Faculdades da ANE, no EAD Box. A aula do professor Sandro será apenas de orientação do trabalho final. Professor, eu desejo uma boa aula e pode ficar à vontade, qualquer coisa estarei aqui. Obrigado e boa noite. Então, pessoal, conforme prometido na aula de ontem, estarei aqui hoje para contribuir, para ajudar no que for necessário, tirar dúvidas com relação ao trabalho de pesquisa de vocês aí do final da disciplina. Nós vamos ter esse tempinho aqui dedicado a isso. Eu vou projetar aqui o PDF que eu mandei para o grupo lá, mandei para vocês, para a gente se basear nesse material. Isso aqui é o conteúdo básico dos projetos de pesquisa. quando vocês forem trabalhar por aí em pesquisa, enfim, eles vão se deparar com algo mais ou menos assim. Você vai ter uma introdução. Vamos ler aqui o título. Elabore um projeto para o emprego divante na empresa ou órgão em que você trabalha ou pretende atuar ou mesmo uma ideia que você teve, vendo aí na internet algum vídeo, né? Que possa ter lhe estimulado com ideias também durante as aulas, que a gente falou de várias coisas, né? De vários empregos, de vários estudantes. Então, mostrando as vantagens do uso dessa plataforma. O que é que vocês vão fazer? É uma introdução, como todo trabalho de pesquisa, né? E o que é que consta na introdução, professor? Os trabalhos, os papers, né? Você vai fazer uma espécie de artigo, né? Um paper, né? E ele vai conter o seguinte na introdução. Você vai ter lá uma breve descrição do que você está pesquisando. Os objetivos gerais, qual é o objetivo geral, ou um dos objetivos gerais, se tiver mais de um. Geralmente é só um objetivo, né? Objetivos específicos. O objeto da pesquisa, né? E a descrição do problema do projeto. Ou seja, você tem um problema que você vai expor esse problema e você vai tentar resolver. Então, a introdução vai levar aí uma ou duas páginas, né? Às vezes mais, se você pesquisar muito aí na internet. Porque esse assunto de drone, você vai ver pouca literatura sobre ele aí para vender aí ou para baixar na internet. Eu mesmo, ano passado, participei aí de um evento em São Paulo. E tinha lá umas mesas lá, expositoras, onde vendendo livros, né? Sobre drones. E, na verdade, tinha livros sobre tudo ali. Assessoramento remoto, topografia, agricultura, pecuária, a coisa toda. Menos sobre drone. Então, eu encontrei dois livros sobre drone. O assunto é muito escasso. Principalmente em inglês. Então, exercitem aí a capacidade de entendimento, né? Os vídeos já fazem tradução automática e os textos vocês conseguem também. Isso para quem não fala, né? Quem tem inglês fluente não vai ter problema. Mas tem algumas coisas em português também. Existem alguns sites que não estão, não aparecem ali logo no início da pesquisa do Google, mas que eu recomendo. Vocês dêem uma olhada. O evoo.com. www.e, né? E de elefante. Voo.com. Não me lembro se é .com.br. E nele lá vai ter tudo o que você imaginar. Na verdade, é um fórum de discussões. Mas vai ter tudo o que vocês imaginarem sobre aeromodelismo, né? Asa fixa, asa rotativa, sobre fazer FPV, né? O first person view lá, que vocês fizeram lá na Ponta Negra. Os equipamentos que tem que comprar, como montar. Então, tem um mundaréu de coisa lá. E tem outro site aí também, o Multicóptero também é muito bom. Tem fóruns aí em grupos do Google, do Facebook. Tem vários fóruns aí também de pesquisa. E é lógico, tem a experiência de vocês, que vocês têm aí no trabalho de vocês, na indústria, na fábrica, né? Então, esse é o material de pesquisa, tá? E aí, vocês vão fazer a citação. Lá, ó. Segundo fulano de tal, né? Análise observada no site tal, né? Aí cita o site. Como que cita isso? Aí vai lá para as normas da ABNT, né? Pessoal, todo mundo está ouvindo? Está conseguindo ouvir bem? Porque a internet aqui, de vez em quando aparece aqui na tela a mensagem de que a internet está afirada. Não, não. Eu estou escutando. Só falhou um pouquinho no início, mas agora está normal. Está normal. Estou escutando também, professor. Beleza. Então, vou tentar falar mais pausadamente. É assim, Sandro. Depois a gente pode comentar, pelo menos eu queria comentar um pouco do trabalho que eu estou fazendo com a Priscila. Com certeza, com certeza. Eu só quero dar uma passada aqui, geral, e aí eu vou abrir para vocês, tá? Ok, valeu. Para os comentários. Então, como eu estava falando, a pesquisa vai ser nesse sentido, né? Você vai lá e vai consultar esse material e vai fazer essa citação, né? Geralmente aqui na parte da introdução. Depois não tem mais citação, tá, gente? Na parte da introdução e ali que você vai citar a doutrina, citar autores e sites, enfim. O objetivo. Qual que é o objetivo do teu projeto? Aí você vai dizer lá, o meu objetivo geral é fazer o monitoramento da área da minha empresa, sei lá. Um exemplo, né? Aí qual seria esse objetivo geral? Qual é o específico? Aí você vai dizer lá. Aí vai depender quais são os teus objetivos, né? Especificamente. Esses objetivos específicos é aquilo que você vai tentar provar na tua pesquisa, né? É aquilo que você vai tentar fazer. Então, você vai dizer lá. Vamos supor, você vai querer fazer a leitura logística, né? O controle logístico lá do material lá da tua empresa. Então, um dos objetivos específicos seria que o drone leia com o equipamento, leia automaticamente os códigos de barra com sucesso. Número um. Número dois. Que esses códigos de barra sejam armazenados num banco de dados e sei lá. E que possam, com as seguintes características e tal. Objetivo específico número três, né? E aí vai citando os objetivos, né? O objeto, né? O objeto da pesquisa, né? Também é importante ter dentro da pesquisa, tá? Não confunda o objeto com o objetivo. O objetivo já está lá na frente, né? O objeto é o assunto mesmo que vocês vão tratar, né? É a descrição do problema, né? Então, você tem um problema. Você vai ter um problema que você vai tentar resolver. Resolver através do... Aí você vai ter os objetivos gerais, os objetivos específicos. Então, você cita lá um problema e vai tentar resolver. E aí você vai para materiais e métodos, né? E materiais e métodos é exatamente como você vai descrever o que você vai fazer. Olha, quais são os insumos, equipamentos? Quais são os materiais que você vai utilizar? Olha, eu vou utilizar X baterias. Eu vou utilizar um drone. Eu vou utilizar o software e tal para fazer, né? Vou utilizar um monitor para receber essas imagens em tempo real. Eu vou ter um transmissor dentro do drone. Eu vou ter um receptor aqui conectado a um monitor. E eu vou ter um DVR para gravar esses vídeos. Eu vou ter, sei lá. Então, você vai ter esses materiais que você vai ter que citar lá no teu trabalho, né? E o método é você vai dizer passo a passo o que você vai fazer. Olha, em primeiro lugar, eu vou fazer isso. Vou apertar o botão tal. Ou vou a cada quarta-feira, a primeira quarta-feira do mês. E você vai explicar o porquê, né? Vou apertar, vou levantar o drone para inspecionar a área. Ver se houve algum incremento. O pessoal tentou invadir o meu terreno aqui do meu sítio. Sei lá. E você vai escrever o que você vai fazer. Quanto tempo que o drone vai ficar no ar. Se você vai utilizar o retorno automático. Se você vai fazer no manual. Então, é citando passo a passo o teu trabalho, né? E no final, o resultado pretendido, né? O que é que você... Aí é meio que simulado, né? Que você não vai comprar esse drone, não vai fazer isso. Mas você vai dizer aqui nos resultados o que é que você pretende. Olha, com isso eu pretendo. Aí você acaba resgatando um pouco da introdução. Um pouco dos objetivos. E você vai concluir dizendo se os teus objetivos específicos, você vai conseguir atendê-lo. Então, vai ser aqui nos resultados, né? Acaba resgatando um pouco de todo o trabalho. Você vai concluir, né? E aí é a bibliografia. Aquilo que você citar aqui em cima, que você fez uma citação. Vai estar aqui na bibliografia aqui o... O caminho pra que eu possa encontrar isso aí. Porque na hora que eu for corrigir, eu vou clicar aqui pra ver se o que você falou é... Aquele negócio tá lá mesmo, entendeu? Então, era isso aí, né? Então, por ordem aqui, na ordem, é o Aurimar, né? Que tava querendo tirar dúvida aí. Então, eu estou à disposição. Olá, Sandro. É que, assim, o caso que eu peguei, né? Com a Priscila, na minha função de padrão de dupla, é um caso de controle de inventário, né? Contagem cíclica, né? De warehouse, uma área de armazenagem. Não sei se você consegue imaginar que aquelas áreas onde as pessoas armazenam os pallets, né? Em uma estrutura. Estrutura dinâmica, né? O porta-pallet, né? Que o pessoal fala. E então, hoje, por exemplo, o exemplo que eu tenho, né? Que a gente tava utilizando lá no meu trabalho, né? Que hoje se gasta por dia cinco horas pra fazer contagem por dia, né? O operador de empilhadeira, ele pega os pallets. Os que estão no primeiro nível, beleza, ele consegue fazer manual. Ele usa um sistema de RFID, né? Ele usa uma pistola, um handheld, que a gente chama. Ele mira no código de barras, aí esse handheld comunica direto com o sistema informatizado, que é o SAP, né? E lá ele confirma a quantidade, né? Então, isso aí é um procedimento que existe interno, né? Pra ter a acuracidade de 95%, né? De alcançar 95% da acuracidade de contagem. Então, é... Só que eles gastam muito tempo pra tirar os pallets de um nível superior. É randômico isso aí, Eurimar? É randômico? É aleatório? Vou ter que passar em todos? Não, não. Passa em todos. Passa em todos. Existem uma equipe só pra fazer isso. Então, os caras passam o dia fazendo isso aí, entendeu? É tipo assim, a metade do dia de trabalho deles é pra fazer isso. São 5 horas por dia. Se você multiplicar por 26 dias úteis, né? Mais ou menos, sei lá. É, a quantidade de 1.000 horas aí, né? Exatamente. No caso, se eles usassem um drone, evitaria esse uso de empilhadeira. Eles economizariam tempo, né? Empilhadeira também porque é energia, é gasto com equipamento. Então, é baseado nisso aí, entendeu? O uso do drone pra fazer esse controle. Entendi, entendi. Porque o drone seria... Então, o que você tem aí? Você tem um objetivo geral, tá bem definido, né? Que é utilizar o drone para substituir o trabalho maçante lá, o trabalho demorado lá do ser humano lá, né? Aí, nos objetivos específicos, você vai dizer, olha, o que é que você vai e pretende com isso? Aí, você pretende economizar tempo, você pretende otimizar o teu processo evitando erros, né? Problemas lá de contagem que o ser humano um dia vai chegar lá chateado, a mulher brigou com a mulher e não sei o quê, ele vai esquecer de passar o scanner lá em alguma caixa, ou mesmo existe problemas também que a pessoa pode estar mal intencionada, sei lá. A máquina já não vai ter esse problema, né? Então, você já tem dois objetivos específicos aí e assim por diante, você vai... Isso. É, exato. A lei também, né, de o cara poder fazer outras coisas além dessa atividade, né? Você voltar a fazer uma outra atividade, não sei, porque ele vai ter mais tempo também, né? Exato. Para otimizar o tempo dele também. E assim, no caso seria, a gente adaptaria esse leitor de rádio frequência no drone, né? Com a câmera, né? Isso. E a rádio frequência também. Seria uma... Isso, isso. Aí você tem que ver o que é que tem no mercado aí que faça isso. Eu sei que a DHL já usa isso, né? A DHL já usa esse tipo de tecnologia, né? É, existe várias metodologias, tecnologia nova aí de controle, né? Você até utilizando aí inteligência, né? Inteligência de máquina, né? Então, você tem a NFC, você tem o próprio laser, né? Para leitura aí, que é tradicional. Você vai escolher qual é a tecnologia que você vai embarcar no drone, tá? Porque pode ser que alguma tecnologia dessas, por exemplo, Põe NFC ou NFC, você tem que chegar a uma distância muito pequena, né? O cartão de crédito que você encosta lá na máquina de leitura, né? Talvez não seja a tecnologia ideal, a não ser que você... Exista uma máquina no mercado que faça isso. Uma vez a gente fez um teste utilizando... Uma vez a gente fez um teste utilizando uma câmera normal, né? Essa imagem é para o computador e no computador tem um aplicativo que faz a leitura do código de barras, né? Que transferiria para o sistema RP, né? Assim, uma câmera... A câmera do próprio drone, entendeu? Mas só que, como a câmera não tinha uma definição boa, ele... Ele não conseguia fazer a leitura correta, tá entendendo? Então, seria uma definição ou usar... Outra coisa que você tem que decidir é que se essa inteligência vai estar embarcada no drone ou se ela vai estar num servidor e o drone vai ser só uma espécie de ponte, entendeu? A ideia é essa, só ser uma ponte, entendeu? Porque a ideia é a gente eliminar esse esforço que existe, né? Assim, lógico, dá para fazer... Eu não tinha pensado nesse ponto que você falou, né? Também, né? Mas é uma ideia também, né? Mas pelo menos o que a gente já levantou aqui era apenas para a gente ter essa facilidade de usar o drone para fazer serviços operacionais aí, né? Sim, sim. Manuagem também. É, outra coisa que você pode dizer... A princípio, você não vai eliminar o esforço humano, né? Porque a auditoria tem que ser feita uma vez ou outra. Mas a gente vai fazer todo dia. Você vai escolher aí alguns guias para poder... Inclusive, pode ser objeto do projeto de você fazer essa comparação. Você faz uma semana com o drone e com o ser humano. E aí você compara os resultados. Até porque isso aí vai abranger, tipo assim, 70% do esforço do trabalho. Porque tem os outros que não dá para fazer. Tem que ser mesmo manual, né? Não precisa, né? Isso. O aparelho do drone, né? É, que são aquelas pecinhas que ficam dentro de caixa. Isso, isso. Em caixa, exato. Como xarifado, né? Essas coisas. Pois é, essa é a nossa ideia, né? Então, é essa. É fazer a contagem cíclica, né? Contagem, controle de inventário. Boa ideia. Boa ideia. Isso aí já tem no mercado. É mais fácil de pesquisar. Você e quem? Você e a? Eu e a Priscila. A Priscila. Tá. Entendi. Ok. Mais alguém? É, professor. Opa, pode falar. É o Caio? Ah, isso. A princípio, o que nós estávamos... Vamos fazer, querendo fazer, é sobre manutenção. Manutenção de redes elétricas. Um drone. Se nós formos analisar, é mais rápido, mais barato e mais seguro. Ver o risco que a pessoa tem em subir, por exemplo, numa rede de alta tensão. Então, para verificar, só para verificar se tem um... Se está aquecido o fio ou não. Ou, vamos dizer, que engatou alguma coisa ali. Só o tempo que a pessoa leva para planejar, para ela subir, a infraestrutura que ela vai usar, só para subir numa rede de alta tensão e o tempo, um drone seria mais rápido. Com uma câmera de infravermelho, a pessoa veria se tem algum aquecimento na rede ou não. ou qualquer outra coisa. E até mesmo com o drone, ele pode resolver o problema. Se for algo que estiver engatado, se for algo que é fácil de remover. Ok. Seria bom você pesquisar. Eu sei que já tem implementação disso aí. Algumas empresas já trabalham com isso. Tem uma empresa, eu acho que finlandesa, que trabalha com isso. Pesquisar os resultados. Que eles alcançaram. Os resultados que eles alcançaram. Olha, nós substituímos, fizemos o teste, substituímos o esforço humano. Os caras levavam X tempo lá, porque eles manualmente carregavam o aparelho, mediam ali aquele infravermelho naqueles conectores. E eles carregavam aquela informação com a prancheta. Ou então, aquilo era salvo automaticamente no equipamento. Tinha que carregar com... São essas coisas que tem que ser ditas no projeto. Então, bem especificado. Como é que é feito? O cara botava na prancheta, o cara carregava num pendrive, numa máquina, e depois ia gerar o relatório final. E mostrando qual era o poste onde estava o problema, lembrou qual era, né? Quanto tempo que ele levava isso para fazer uma fábrica inteira, uma motor Honda da vida inteira, né? Eu tenho um amigo que trabalha lá, ele diz que os caras fazem isso no braço lá. E levam muito tempo, né? Os caras levam um mês aí fazendo esse levantamento lá. Então, assim, procure entrevistar também. Pode ser o colega aí que trabalha aí. Tem um colega que trabalha na Honda aí. Tem outro colega que trabalha na outra empresa para ver como é que isso é feito dentro das empresas aí. Você trabalha onde? Eu trabalho na Mideia Carrier. Tá. Então, lá você utiliza esse tipo de análise? Sim, é utilizada manualmente. Pronto. Então, você vai lá no setor, vê como é que eles registram isso, como é que é feito esse relatório. E aí você diz, olha, isso aqui leva isso. Leva esse tempo aqui. Se eu utilizar o drone, eu posso ganhar o que aqui? Eu posso ganhar tempo, eu posso diminuir a periculosidade, eu posso gerar relatórios automáticos em tempo real e mandar isso lá para a mesa do chefe. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então, é pensar realmente a otimização, né? Você não vai usar o drone para substituir, você vai usar para otimizar. Para otimizar, sim. Exato. Você está com quem, Caio? Então, com a Marilda. Está com a Marilda, tá. Isso. Ok. Então, você vai ter que... Então... ... se eu daria mais um tempo para a gente fazer? É, vou ter mais um tempo, né? Porque aí você vai ter que fazer essa pesquisa aí. Então, é... No final aqui da videoconferência, a gente chega no tempo razoável aí. É porque não pode demorar muito que eu tenho que lançar a nota de vocês. Sim, sim. Ok. Eu não sei se a Marcela está aí. Marcela, existe um período máximo aí que eu possa lançar as notas? A pessoa depende das suas datas, né? Então, quando os alunos entregam o trabalho, conforme as suas datas, o setor de pedagogia, ele respeita os prazos. Então, eu vou ter que estabelecer mesmo. Então, eu vou colocar aí, Radon, parto quinta-feira da semana que vem. Professor... É, a Miriam falando. Ô, Miriam, boa noite. Bom, eu não sei se... Boa noite. Eu cheguei um pouquinho atrasado, perdão aí. Eu não sei se mudou, mas a última vez que a gente estava falando sobre isso com o professor Vicente, eu não sei se era um cenário da pandemia, tá, ou se é alguma coisa que é real. O prazo que ele estava falando, que os professores estavam tendo para fazer o lançamento das notas, era de um mês. E, assim, falando agora de prazo de trabalho, das disciplinas que a gente já cursou até agora, os professores geralmente dão um prazo ali de uma semana, ou um pouquinho mais, depende do assunto, para poder finalizar o trabalho. Tá bom. Vamos pensar assim, vocês vão fazer um trabalho de excelência, então a gente vai esticar o prazo aí, a gente pode jogar até domingo da semana que vem. Beleza. Ah, ótimo. Obrigado, tá muito bom mesmo. Isso aí dá prazo. É, eu acho que dá tempo para todo mundo pesquisar. Não vão deixar para a última hora e pedir prazo lá. Não, não, não. No domingo. Tá uma boa semana. Beleza, então. Tá bom. Professor... Opa, pode falar. Deixa eu só aproveitar também que os colegas estão falando dos seus assuntos, né, trabalho. Eu trabalho num instituto de pesquisa, então, assim, a nível industrial eu não vejo, assim, na prática, né, o que poderia trazer para um trabalho de pesquisa. Mas, assim, eu estou com a ideia, que acho que eu até comentei ontem, é de fazer uma pesquisa em cima de inspeção predial. E aí eu já tenho na minha cabeça o que que eu vou abordar. E foi bom que você deu esclarecida de novo sobre aqui, né, a problemática, os objetivos e tudo mais. Eu só estou com uma dúvida sobre o template do trabalho. Esse template, tipo, esse formato é um formato que precisa de capa contra capa ou pode ser um formato mais estilo artigo? Não, eu não me preocupo muito com isso, não. Coloca só um título no teu trabalho, numa página, a primeira página, com o teu nome, a data, a faculdade, o curso, né? Essas informações básicas que tem que ter. E aí, na segunda página, começa a introdução, começa o trabalho, tá? Tá, beleza. Não precisa de sumário nem nada, não. Não me preocupo muito com isso, porque, é, não precisa. Se quiser colocar, até porque o teu trabalho, o trabalho, a maioria do trabalho de vocês não vai ser trabalho de 50 páginas, 60 páginas, né? Vai ser trabalho curto, né? De poucas páginas aí. Eu acredito que 3, 4, 5 páginas no máximo. Se vocês não botarem muita figura, se for botar muita figura, aí estica um pouquinho. Mas se não, né? Agora sim, por exemplo, você vai botar figura, e aí você vai ter que ter o índice de figuras, tá? Olha, figura 1, aí você vai ter lá um índice de figuras. Como teria... Vai botar tabela, tem que ter o índice de tabela, tá? Aí você coloca isso, esses índices vêm todos antes, numa página antes da introdução. Agora, se não vai ter figura, não vai ter nada, só texto, então não tem problema. Ah, ou seja, é um trabalho nas normas da BNT, com capa, conta capa, sumário, porque eu não sei, se vai dar para fazer trabalho sem botar figura e tabela. É. Às vezes dá, né? Às vezes não. Mas aí vocês, vocês vejam aí, por exemplo, de repente, você quer colocar o mapa da área onde você vai atuar lá, vai fazer o teu levantamento. Coloca, ou então a figura do equipamento, do drone, que você vai adquirir para fazer isso, ou então a figura da câmera, né? Ou a figura do... da área indústria, da área predial, né? Você vai fazer o monitoramento. Eu só falo se isso é um item de relevância, porque, assim, eu entendo que é um trabalho, pelo que você está mostrando aqui, é um trabalho a nível de trabalho científico, ou seja, é como se fosse fazer um TCC em uma semana. Então, assim, eu estou pensando se isso é um requisito de avaliação ou não. Por exemplo, ah, não, eu estou mais preocupado com o conteúdo, mesmo que você não consiga colocar uma tabela de, melhor dizendo, um sumário de figuras e nem nada, o importante é o conteúdo. Porque essas coisas também dão um pouquinho de trabalho, né? Acho que todo mundo aqui já fez um TCC e sabe como é que é. Então, assim, se é um critério de avaliação, se é opcional... Não, não, não vai ser. Não vai ser porque o objetivo não é esse. Nós não temos uma disciplina aqui de metodologia de trabalho científico e tal, então eu não posso nem exigir isso de vocês. Apesar de que vocês já têm... Estão fazendo uma pós-graduação, né? Já fizeram TCC, já aprenderam essas coisas. Mas eu não me atenho muito a isso, não. Se você, por exemplo, citar a tabela lá, se colocar a tabela, mas citar ela no texto, isso aí é imprescindível. Conforme a tabela 1 abaixo, aí abaixo a tabela 1. Conforme a figura 3, aí a figura 3. Você tem que colocar o título lá na figura, lá em cima. Essa aqui é a figura 3. Porque, às vezes, essa figura vai para outra página e aí bagunça tudo, né? Você sabe disso na hora de editar, fica meio confuso. Mas é isso, né? Essa parte da estética aí, foi boa ter lembrado. Eu não me preocupo muito com o negócio de contracapa, esse negócio, não. Mas, assim, o importante é estar organizado o negócio. Você vai fazer menção a um determinado assunto e aí você tem que ter o link correspondente lá, tá? Pra gente poder pesquisar, saber de onde é que você tirou aquela informação. Pra não ficar aquela coisa, de onde que veio isso, né? Vozes da minha cabeça. Sim, vozes da lei. Vozes da minha cabeça. Tá bom. Tá claro. E tá você e quem, Mira? Então, eu ia fazer com o Ranier, mas a gente tá tendo dificuldade pra se encontrar. Então, eu decidi fazer sozinha. Acredito que o Ranier também. Tá ok. Perfeito. Deixa eu ver mais alguém. Quem mais é quem? A Marilda tá aí. Ela vai fazer com o Caio, né? Isso. Ok. Então, estamos aqui à disposição aí pra mais questionamento, se houver. Não, basicamente era isso, né? Que a Marilda perguntou, né? Era a minha dúvida, mas como a Marilda já perguntou, já tirou as dúvidas. A Marilda não, a Miriam. Fiquei pensando, a Marilda perguntou alguma coisa. Eu confundi. É, a sintonia da dupla, hein? Tá tão forte que só vem o nome da Marilda. Tá falhando muito, aí a gente tá pra ouvir. Tá falhando o meu áudio, ou é, Marilda? É, Sandro, esse áudio vai estar disponível, né? Vai estar, vai estar disponível a... Eu só queria que, se ela pudesse, você enviar pra mim ou ela, a Marcela, né? Porque eu não... Lá no portal, eu tô com o Datum Rodão no passado e eu não tenho esses acessos aí, esses materiais. Se ela puder enviar pra mim, o meu e-mail, eu agradeço. É, isso aí ela deve enviar o link aí pra você ter acesso. Não é isso, Marcela? Eu sou da turma do ano passado, né? Então, eu não tenho acesso ao portal da turma desse ano. Não dá essa opção. A gente tá falando reposição de módulo, né? Pode me informar seu nome. Exatamente. Oi? Pode me informar seu nome completo, por favor? É, é, Aurimar Melo de Araújo, com L. Aurimar Melo de Araújo. Tá ok, então. Eu vou repassar pro setor responsável, então eles vão liberar o seu acesso e vai ficar tudo ok com relação aos conteúdos, tá bom? Ok, obrigado. Por mim, tá tudo certo, Sandro. Então, acho que eu compreendi bem, né? Tem que colocar nas normas, né? Mas também no... Sendo bem sucinto aí, né? O objetivo. Isso, isso. Tá bem legal. Sucinto, gente. Olha, um paper, é um artigo científico, ele tem que ser objetivo. Ele não é um trabalho jurídico, onde o cara vai falar aquele monte de coisa, né? É o gerador de lero-lero, né? Vocês já viram, já entraram lá na página gerador de lero-lero? Depois vai lá no Google, coloca lá gerador de lero-lero. Você coloca lá um assunto qualquer, ele vai fazer o lero-lero daquele negócio lá. É bem interessante. Não gosto disso em trabalho. As pessoas, às vezes, se repetem muito. A gente diz, não, porque o objetivo é esse, aí daqui, repete de novo, repete, repete. Fica se repetindo. Então, que o trabalho seja enxuto... É o mais direto do objetivo possível, né? É, que seja enxuto, mas que tenha lá... Conteúdo, né? O conteúdo, que não tenha o gap também. Você começou com a ideia aqui, desenvolvendo o raciocínio, e daqui a pouco você, puf, pulou para outro. Aí fica difícil. Eu acabei de abrir aqui, mestre, um dos sites, tem até um aqui com inteligência artificial já. Pois é, lê uma frase aí para nós, só para o momento... Momento de descontração. É, momento de descontração. Espera aí, que eu acho que eu abri um errado aqui. Desculpe. Ah, tipo aqui, tem uma frase. Nesse sentido, a estrutura atual da organização representa uma abertura para a melhoria do sistema de formação, de quadros que correspondem às necessidades. É, bem lero-lero mesmo. Nem eu entendi o que eu li. Não disse nada. Pois é. Então, tem muito disso, né? No mundo jurídico, principalmente. Não é o mundo de vocês. Nós estamos falando de tecnologia, né? E nós temos que ser mais concisos. Tentem ver aí na internet, baixar os papers aí, como que usa essa metodologia, né? Materiais e métodos. Resultados. E vocês vão ver que são bem sucintos com gráficos, com... Principalmente na área de medicina, área de tecnologia. Faz pesquisa científica mais prática, né? E menos teórica. Isso aí tem muito. Mas, enfim. Eu também vou estar disponível aí no grupo, aí do celular, né? Para tirar dúvidas também. Mas não deixe isso para o final, tá? Alguém que tiver dúvida pode entrar no privado aí comigo aí e a gente responde. Sem problema. Show de bola. Beleza, West. Valeu. Tá bom? Tranquilo? Se não tiver mais dúvidas, se tiver tudo ok. Então, como é que foi? Alguém de vocês experimentou lá a plataforma lá de subir as imagens, tentar gerar? Vocês não tiveram tempo, né? Ainda não. Ainda não. Quando tiver tempo, façam isso aí. Não deixam morrer essa curiosidade, não. Eu estava vendo a notícia aqui que no primeiro semestre do ano que vem o governo vai votar aí o leilão do 5G e votando o leilão do 5G vocês vão ver uma corrida desenfreada aí em inteligência artificial e linguagem de inteligência de máquina, logic, né? e outras coisas que vocês estão aprendendo aí. E o drone não vai ficar longe disso aí, tá? Você vai ter aí os celulares com 5G e aí vai ter uma capacidade, os softwares vão ter outros programas para drone e vai ficar um negócio bem mais arrojado. Vamos abrir a porteira, né, Néstor? Participar dos fóruns aí, tem muita coisa na internet e tal, o mundo gel, a Drone Engie. Drone Engie é muito legal também, tem muita palestra, muitos seminários eles fazem. Então, tenta se manter atualizado aí. Isso que a gente pede aí, né, para quem é o entusiasta do assunto. Beleza. É isso que eu tenho para falar para vocês. Não temos mais nada, então, eu agradeço aí a paciência de vocês, né, com o professor, na aula, enfim, foi uma turma muito boa, uma turma pequena, mas uma turma atenciosa, uma turma com vontade de aprender, com perguntas pertinentes, inteligentes, o comportamento de vocês lá também na aula prática, excelente, né, então, vocês estão de parabéns. Obrigada, professor. acho que agradecemos aí o curso. Obrigado. Sim. Ok. Muito obrigado pelo conhecimento. E aqui eu desfaço aqui a rede da AN. Bom final de semana aí para todos, então. Para vocês. Igualmente. Abraço. E aí, Caio, vamos jogar contra quem aí, Caio, esse domingo aí? Domingo agora é contra o Santos, Copa do Brasil. Contra o Santos? Ih, rapaz, isso não é boa não, mas vamos lá. Não é bom mesmo não. Vamos lá. Você na Vila ou no Maracanã? No Maracanã? No Maracanã. No Maracanã. Marcelo, eu estou encerrada aqui a instrução. Valeu. Não, daqui então, professor.